Enquanto o som do paredão toca Chegasse o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Se estourar um, tem cenzinho na mão Senta aqui, ó Vai, 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 vai A última chance de ganhar os cem, viu Arraio Filho, 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 filho a mãe Não, eu não caio em casa não, eu só cago no trabalho Porque no trabalho você caga e ganha É uma hora Uma hora cagando dá quase 15 reais Quem ganha 15 reais cagando? Então eu seguro pra cagar só no trabalho Minha mulher Tapa de pé Minha mulher Minha mulher Minha mulher Minha mulher Aí as pessoas me perguntam Flávio, por que que você não tá com a sua ex Ou você não volta pra sua ex Cara, nem tudo na vida é beleza, cara A minha ex era mais gostosa? Era A minha ex era mais bonita? Era Mas eu escolhi essa aqui que é mais inteligente Não, amor, tô te defendendo Tô te defendendo aqui, amor Cala aí, amor Abaixa sua bola comigo Cala a boca Cala a boca Eu sou homossexual, mas eu sou homem Me respeita Me respeita a autoridade Respeita a autoridade Ei Oi Tá trabalhando de que, rapaz? Rapaz, ultimamente eu tô trabalhando com entrega de formações Que facilita a vida das pessoas Seja por meio virtual ou até pessoal mesmo Que emprego é esse, cara? Fofoker 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 Uma das frases mais bonitas que eu recebi Que eu achei engraçado Até agora eu não consegui entender Foi que a mulher falou assim Pinduco Se beleza fosse crime Você era inocente Eu fiquei Tô até agora me perguntando por quê Se beleza fosse crime Eu era inocente Por quê? Rapaz, esse negócio de cabelo branco Tá dando uma complicação Chegou aqui o menino Eu vou Eu vou Eu disse que vou, menino É o Pinduca Eu vou Aí começou a chorar Eu vou Eu quis negócio de vou, menino Eita Boa noite Boa noite Somos da igreja Pentecostal Viemos tirar o demônio da sua casa Vocês vieram aqui Tirar o demônio da minha casa Sim Levar ele embora Ficar sempre Sim Amor O que, miséria? Arruma a roupa da sua mãe Que o pessoal vem levar Ela que vai buscar Ela Acabou, Arthur Acabou Ele bebeu dois copos de suco Para, Arthur Com isso Acabou Ei, ô Quanto é o geladinho? Cinco centavos Cinco centavos? É A senhora deixa cinco por dois e cinquenta Por quê? Quatro dá dois reais A senhora deixa cinco por dois e cinquenta, rapaz Hum, queitado E a roupa? Pois é, rapaz Deixa cinco por dois e cinquenta, rapaz Um não se concentrar A senhora deixa só E tem frio para a roupa E açúcar E leite E é só perder, rapaz A senhora não deixa cinco por dois e cinquenta, não Eu amo ele Manda um recado para ele Manda Meu amor, por que você faz isso comigo? Eu te amo, caralho Você é casado Eu sei que você é Mãe, eu gosto de você Ô, Bob Oi Se eu não ia tu ficar rico O que é que tu vai fazer? Rapaz, das primeiras coisas Eu não quero ver nenhum dos meus amigos passar dificuldade E tu vai fazer o que para isso? Me mudar para longe Aqui, amor Quando eu morrer Você casa com o Zé Você pode casar com o Zé Viu? Mas você nem gosta do Zé? É por isso mesmo, hein Eu quero que aquele desgramado se lasque também Eu ontem tive Tanta sorte Até que eu dei muita chance para ele Eu dei um bocado de chance para ele Mas ele não quis nada Ele não quer nada na vida Ele só quer mesmo Só a vida que ele tem Foi o que ele esqueceu lá na tua casa? Presquise com a Nathanael, vai Oi, Nathanael Oi, Sérgio Eu sei que você é Nathanael Vamos pegar as boiquinhas de vocês Vou pegar as boiquinhas de vocês Vou pegar as boiquinhas de vocês Não tem problema, tá? Vamos lá É a Babaluquete A gata do Facebook Um beijo para vocês Dois E na Tanael Chupa essa manga Ai, pai, para Que tá falando aqui A Babaluquete É a gata do Facebook E aí 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 E aí